Oi, oi gente, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo extra, porque hoje eu não tive tempo de gravar nenhum vídeo, mas se esse vídeo saiu bem, você vai gostar desse vídeo. Então não se esqueça, gente, de clicar no sininho, não tem o botão inscrito? Então, do lado direito tem um sininho assim, fazendo desse formato aqui, desse jeito. E então, lá vai ter esse sininho, você a clica naquele sininho pra você receber notificações do canal, quando eu compartilhar um vídeo, pra você não perder o vídeo, pra você não deixar de ver o vídeo. Então daí você vai ver se você clicar nesse sininho que tem aqui embaixo no inscrito, tá bom? Gente, também eu quero falar pra você se inscrever aqui no canal, por favor, se inscreva aqui pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então pra você ficar lá por dentro de tudo, tá bom? Então, gente, vai clicando bastante em gostei, que você viu como que é o nome desse vídeo, né? Que tá aqui no título, coisas de...